Música Olha, eu guardei pro momento da nossa entrevista o bolo, a parte mais gostosa da festa A parte que eu mais gosto, que é com... Você tá de regime? Imagina, a gente coloca uma cinta e vem, mas eu adoro Leanda, hoje você acabou me surpreendendo, de peito de fora, o YouTube vai bloquear o vídeo Você coloca duas carinhas assim, do emoji, né? Você coloca assim do... Vamos combinar, se tiver problema e vocês quiserem ver o vídeo, entra lá no X-Video, no nosso canal Papo Mix Que lá não tem censura É, entra lá no X-Video, tá cheio de gente, eu já assisti, viu? Olha! Tem umas entrevistas picantes, maravilhosas, né? É de família O Papo Mix não vive só de show de drag, a gente também tem entrevistas sensuais, deliciosas pra você Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma drag cigana aqui da Zona Leste, pra me trazer minha arte, todo mundo me recebeu muito bem. E eu sei que ali naquele palco eu posso ousar, que foi o que eu fiz hoje. Você faz show praticamente toda semana, né? É, às vezes sim, não aqui, né? Pelo Brasil, pelo mundo, pertinho de você. E quando não tem show, você sente falta do palco? Muito. Você acha que eu não vai sentir falta daqui? Ela vai sentir falta. É só um descanso. Ela é atriz também, ela é maravilhosa. E eu vou falar por mim. Eu quando não tô fazendo show, eu fico possuída, triste, arrasada. Eu preciso do palco. Mesmo no teatro, fazendo musical, otando no show de transformista, eu preciso. E eu sou muito feliz também. Uma coisa que eu falei pra você, é a primeira vez, acho que faz quatro anos que eu dei entrevista pra vocês do Papo Mix. Eu falei, era louca pra dar entrevistas. Porque a gente vê um monte de gente da cena. E vocês dão o maior carinho, o maior atenção. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês também. Eu criei o Papo Mix pra isso, pros nossos artistas à noite. Agora, em maio, a gente completa também 12 anos. Então, assim, eu fico muito feliz com todos os canais que foram excluídos. Com toda a nossa história que foram apagadas. Mas eu tô aqui, continuo fazendo. Continuo, sempre que possível, dar espaço pros nossos artistas. Porque eu não consigo imaginar a nossa noite, a nossa diversidade sem vocês. Ó, e são pelo Guingas, pelas casas que permanecem abertas. E por pessoas como você, do Papo Mix. Que tem o canal, que divulga o nosso trabalho, que a nossa arte continua. Porque as pessoas não valorizam muito. Elas não querem pagar cachê, mas a gente ama fazer tudo isso. E são vocês que fazem que a arte continue. Obrigado a todos vocês que assistem. Segue o canal e obrigada sempre pelo seu carinho. Se o YouTube não bloquear, assista aí o vídeo da Leandra. Com dois emojis aqui, tá tudo certo. Se inscreva no canal e ative o sininho. E continuou. Se inscreva no canal, assista aí o sininho. E no fim eu aprendi. E com mais. E com mais. Me arrastei no seu mundo. E no fim eu aprendi. E com mais. E com mais. Então reage, não vá Nós somos churros do alto Em queda livre você me fez cair Mas não tô descendo o salto Eu me segurei e vou reagir Tô na voz chupada, eu tô mais que preparada Decide me direitirar E não é você quem vai me pedir Coração é um canto Sei também que é legal pra mim Foram tantos canos Mas a vida tem que seguir Então vai Então vai Eu arrastei no seu mundo E no fim eu aprendi Então vai Então vai Então vai Então vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?